Começou hoje o cadastramento para quem quer trabalhar no comércio ambulante nos cemitérios da cidade de Londrina, no fim de semana do Dia das Mães, 13 e 14 de maio. Este ano, a CMTU oferece 390 vagas para locação. A liberação dos alvarás será feita por ordem de chegada. Os valores das taxas de licença variam entre R$ 138 e R$ 369. Para o credenciamento são necessários documentos de identidade, CPF ou carteira de habilitação, cópia do comprovante de residência, guia de recolhimento das taxas, requerimento protocolado e licença sanitária para comercialização de alimentos ao ar livre. O prazo termina na sexta-feira.